Música Jovens, este é o nosso primeiro congresso. Daqui nós sairemos com 29 grupos que vai discutir nas suas escolas e nas suas comunidades. E aí, eu já determinei a senhora secretária, no segundo semestre nós faremos a nossa primeira conferência para acolher os resultados deste primeiro congresso. Vamos organizar e organizar bem. E nós estamos aqui realizando, depois de 118 anos na cidade de Uberlândia, o nosso primeiro congresso da juventude. E daqui para frente, ninguém mais vai cercar a juventude Uberlândia. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe. Feliz congresso. Declaro aberto. Eu acho que é importante porque o jovem tem que ter voz ativa, sim, na sociedade. Mas não é o futuro da nação? Nós não somos? Então estamos aqui para isso, para representar e para dizer, para expor a nossa opinião e de tudo que a gente pensa. A gente, os jovens, são a geração de hoje. Porque os jovens é o futuro de Uberlândia, é o futuro do mundo inteiro. Então, os nossos filhos, os nossos netos que poderão vir mais além, poderão fazer com que tudo melhore, mais do que está hoje. Então, cada coisa que a gente tenta fazer aqui hoje, poderá melhorar um pouco de Uberlândia. Eu vou te falar.